Eu acho o seguinte, a situação do Carpini é mais complicada do que parece, porque não depende só de um resultado positivo, depende da bola que o time jogar, porque o Carpini, a maior crítica que está sendo feita ao Carpini, que eu também faço, é assim, o time não consegue jogar, não joga bem, e ele está se equivocando muitas vezes nas alterações. Foi assim contra o Ituano, lá na última rodada da fase de classificação do Paulista, quase valeu a classificação, quando ele tirou o Luciano, pôs um terceiro zagueiro contra o último colocado, vencendo por 2x1, chamou o Ituano para cima, o Ituano foi lá e empatou 2x2, São Paulo ia cair fora, aconteceu aquele pênalti e classificou. Depois contra o Novo Horizontino, também mexeu muito mal e acabou sendo desclassificado. Lá, na primeira partida da Libertadores, a dúvida foi, ele faria aquela alteração, não faria, enfim, deixou uma coisa, eu acho que ele fez certo, tá? Ele ia queimar uma alteração, a última ia, depois ele não ia conseguir mexer do jeito que ele queria. Então eu achei até, ele deu azar em tomar o gol ali, mas o problema maior, eu já vi, eu acho que vocês também, eu só não consigo lembrar os nomes, mas eu tenho certeza que talvez vocês possam lembrar alguém, de treinador, que o time vem jogando mal, vem recebendo crítica, porque não desenvolve um rendimento e joga com uma equipe em casa, uma equipe bem mais fraca, ganha por 1x0 jogando mal e é admitido. Eu já vi várias vezes isso, né? Então eu acho que o peso do Carpini está sendo muito mais em cima do que os torcedores, a diretoria e nós, não estamos vendo o São Paulo jogar, entendeu? Além do resultado, obviamente, além do resultado. Mas se o time estivesse jogando bem e perdido porque o adversário acertou uma bola na gaveta ou aconteceu um pênalti, alguma coisa assim, a gente não estaria discutindo o trabalho do Carpini, a gente estaria discutindo os resultados. Mas não, a discussão em cima do Carpini é em cima dos resultados, mas é muito mais em cima do próprio trabalho, né? Então eu tenho essa dúvida aí, se um resultado simples jogando mal segura a onda. O que você acha, Arnaldo? Bom dia. Vamos entrar logo nesse papo. Daqui a pouco a gente fala dos jogos de ontem, porque o papo é bom. São Paulo joga hoje contra o Cobressal do Chile, tem a obrigação, entre aspas, de vencer, obrigação de vencer pensando em classificação, né? Já perdeu a primeira para o Tageris. O que você acha, Arnaldo? O Morumbi vai receber o Carpini como? É, bom dia, companheiros. O tema é bom. Eu estou desde as sete da manhã, duas horas atrás, bombardeado aqui. Carpini, Carpini Day, Carpini não sei o que. O Casa fez uma relação e eu fui buscar na minha memória, que não é tão boa assim, mas eu já lembrei de um caso envolvendo o técnico do São Paulo, em que a vitória, pura e simples, num jogo importante, não valeu a permanência no cargo. Lembra do Pablo Forlan, Casão? Claro. Do São Paulo. Pô, é o lateral direito. Exato. Pai do Forlan. Exato, pai do Forlan, do aço da Copa de 2010, Uruguai e tudo mais. Bom, ele, líder do São Paulo, virou técnico do São Paulo no início dos anos 90. Dirigiu o São Paulo no Campeonato Brasileiro, o Júlio vai lembrar, e o Casagani vai lembrar do autor do gol dessa vitória. O São Paulo venceu a Inter de Limeira pelo Brasileiro no Morumbi com um gol laço do Gilmar Popoca, que era daquele meia que era do Flamengo, jogou com o Giovanni Dunga, aquela geração... Foi campeão, foi campeão no mundo de 83, lá no México, seleção sub-20. Tinha até o Marinho Rank, esse e o Júlio Gomes, lembra, centroavante? Era aquela coisa. Gilmar Popoca meteu um vôleio de canhota na gaveta, 1x0 para o São Paulo. Eu estava no Morumbi. Acabou o jogo, torcedor do São Paulo insatisfeita, reclamou, mesmo com 1x0. Dois dias depois, São Paulo apresenta quem? Tele Santana. Foi ali que começou a era Tele Santana. depois de uma vitória que causou o cargo do Pablo Forlano. Então, as vitórias... O resultado no futebol é sagrado, mas às vezes não é suficiente. É um pouco o que o Casagrande está falando. Em relação ao Carpini, eu acho que não basta vencer o Cobressal. É necessário indicar um caminho, uma boa atuação e um caminho de time, de estrutura, que até agora não existiu. E esse caminho vai ser colocado à prova em dois testes mais complicados logo na sequência. O Fortaleza na estreia do Brasileiro também no Morumbis. E o Flamengo na quarta que vem no Maracanã. Porque agora, abril, maio, para quem joga Libertadores e Brasileiro, é essa cara de oficina toda. Então, não adianta você ganhar do Cobressal e depois não ter a mínima consistência para começar o Brasileirão. Então, o desafio do Carpini é passar pela prova 1 hoje, pela prova 2 sábado, e talvez pela prova 3 na quarta para aí sim retomar um caminho. É difícil imaginar isso, né? Quando um técnico chega nessa situação, é complicado. E a recepção, Júlio, ao estádio, esse dia que eu lembrei do Forlan, acho que tinha umas 2 mil pessoas no estádio. O Casagrande jogou no São Paulo com o Morumbi com 2 mil. Às vezes, as 2 mil fazem mais barulho. Joguei com 500. Joguei com 500 numa quarta-feira à noite contra o comercial no inverno. Pois é. Hoje vai ter 50 mil. Já foram vendidos os 45 e tal. Na última vez, com o Novo Horizonte, também tinha 50 mil. E boa parte do estádio estava contra o Carpini. Então, veremos o termômetro do estádio depois da atuação e do resultado para saber se ele vai ter a segunda chance no sábado, sabe? Júlio, eu posso só completar uma coisinha? Claro, claro. Porque o Arnaldo entrou numa linha que eu não tinha... Eu fiquei preso só na Libertadores, né? Sábado começa o Brasileiro. Joga contra o Fortaleza, difícil, depois Flamengo. E hoje, não basta só ganhar. Precisa jogar bem e mostrar um caminho para começar o campeonato sábado. Então, eu acho assim, eu vou ser até um pouco mais radical que o Arnaldo. Dependendo do desempenho, pode ser assustador para você começar um campeonato difícil como o brasileiro. Claro. Então, vão ser dias, dependendo do que o São Paulo apresentar hoje, que a diretoria vai ficar batendo cabeça para ver o que vale a pena. Apostar ou não apostar. Segurar um pouco para ver o que vai dar. Ou fazer uma mudança radical logo antes de começar o campeonato brasileiro. Porque você está jogando a temporada na mesa. Porque se você começa mal, vai, empata com o Fortaleza, depois já perde a segunda do brasileiro, cara, você já está correndo atrás. Em duas rodadas, você começa a correr atrás, no campeonato brasileiro é difícil você ficar correndo atrás. É complicado correr atrás, logo de cara. Então, eu acho que o desempenho hoje é muito mais importante. Óbvio, a vitória é importantíssima para o São Paulo. Mas, para o Carpini, eu acho que o desempenho é muito mais importante do que simplesmente vencer partido. Muito bem. E olha, por que o Cobressal está na Copa Libertadores da América? Está na Copa Libertadores da América porque foi vice-campeão chileno no ano passado. O campeão foi o Atipato. O Atipato Steelers, que tem ali o símbolo igualzinho, o time de futebol americano. Muito curioso isso. O Atipato Steelers, que é azul e preto, mas meteu uma camisa vermelha e foi lá ganhar do Grêmio no Olímpico. O Atipato, no atual campeonato chileno, está em 12º lugar. A gente já vai falar mais do Atipato. Está em 12º lugar. Se o Atipato, 12º, está dando esse trabalho, o Cobressal é o 16º, gente. De 16º. Tem dois pontos ganhos, dois empates e cinco derrotas. O Cobressal não ganha um jogo desde dezembro. O Cobressal não ganhou nenhum jogo esse ano. Tem dois pontos no campeonato chileno. Empatou com o Barcelona de Guayaquil na Libertadores da América. Meus amigos, se o São Paulo não ganhar do Cobressal hoje, o famoso vai ganhar de quem? Então, esse histórico que você falou pesa ainda muito mais para pressionar o desempenho. Não basta você ganhar do Atipato por 1x0 com aquele gol empurrado, confusão na área e tudo mais, sem você meter umas quatro bolas na trave, sem o goleiro ser o melhor em campo. Não vai bastar. Então, essa parte que eu estou falando, a parte que não entra no gol, a parte que não é o gol, é mais importante hoje para o Carpino e o time dele mostrar. Aquele negócio. Acuar, bola na trave, goleiro melhor em campo, aí você pode ganhar até por 1x0. Se mostrar isso que eu estou dizendo. Se não, cara, vai ser difícil segurar. Aliás, o nosso Rubens Lisboa, que nos ajuda muito, é o grande produtor do nosso programa, fala que a arena foi na arena do Grêmio, jogo, Júlio, o Olímpico está em ruínas. Eu falei Olímpico, isso aí é, sabe o que é, né? Isso aí é cicatriz. A do Fale 96, eu sei disso. É, a do Fale 96, exato. Cicatriz de quem levou garrafada naquela noite trágica de dezembro de 1996, no velho Olímpico, que aliás, né, estar em ruínas é uma tristeza. E a outra coisa que o nosso Rubens lembra aqui, e que eu vou mostrar, vou botar na tela agora, você lembrou, Arnaldo, situações de técnicos que mesmo vencendo caíram. Teve uma agora, poxa. Rogério Senne. E essa matéria é lembrada pelo Éder Traskini, nas páginas do All Sport, relembrando aqui a situação muito parecida. O que a demissão de Senne no São Paulo ensina sobre o jogo decisivo do Carpini? Porque o Rogério Senne caiu no ano passado, logo após vencer um jogo da Sul-Americana. Quer dizer, ganhou lá um jogo da Sul-Americana e mesmo assim caiu. É que geralmente quando essas coisas acontecem, né, Arnaldo? Por exemplo, o Vitor Pereira, no ano passado, dizia-se que, mesmo se fosse campeão carioca, cairia no Flamengo. Isso acontece quando a coisa já está decidida, né? Já está definida. E as informações que vêm ali de São Paulo, pelo menos externamente, o Júlio Casares fala que o Carpini está prestigiado. Mas o que você sabe das internas ali? Essa frase é perigosa. É, então, é curioso, né? O Júlio Casares foi na ESPM, né? Faculdade de Propaganda e Marketing, conversar com os alunos e tal. Depois, um aluno já... Mas... Sangue nos olhos? Não, Sangue nos olhos já faz parte dos blogs, arquibancada, tricolor. Sabe, aquele... Casão, é o repórter já... Você sente o repórter, o Júlio lá todo descontraído, etc., com os alunos, e ele começa a fazer umas perguntas, o Júlio tenta se esquivar no elevador e ele entra no elevador. Quando o repórter entra no elevador com a fonte, acabou, porque o andar não chega nunca. E o cara tenta ficar saindo aqui, e o repórter... E ele... Nossa, que coisa maravilhosa. E aí ele arrancou esse... Você está prestigiado, mas tem que ver cada jogo, análise a cada jogo, e ele arrancou. Ele arrancou a indecisão do Júlio Casares, sabe? A falta de convicção. Mas só rapidamente fazendo um paralelo sobre a matéria do Traskini e sobre o Rogério Ceni. As coisas são muito parecidas, né? Em relação ao ano passado, em relação a esse momento da temporada do São Paulo. Inclusive, o Tirone estava de férias também, o cara sempre sai, quando o técnico do São Paulo está por um fio, depois vocês registrem esse aí nos anais da história do futebol. Vocês estão rindo, né? Eu estou falando sério. Ele está sempre de férias... Quer dizer, o Tirone sai de férias... O Tirone sai de férias para ir tricotar a demissão, as demissões. Exatamente. Mas aí tem... Eu acho que tem pequenas e sutis diferenças. Pequenas ainda. Como você falou, Júlio, o Rogério entrou em campo para aquele jogo da Sul-Americana contra o Puerto Cabello, já, entre aspas, demitido. Já existia essa decisão de trocar, e já existia o nome do sucessor, o Dorival Júnior. Já existia o telefonema e a sondagem para o Dorival. E o Dorival, eu topo conversar, se vocês não tiveram em treinador. Sabe aquela velha... Velho conchavo do futebol? E para você trocar o técnico, você precisa do nome do sucessor, certo? Ter um sucessor viável à mão. Porque você, nessa altura da temporada, trocar o técnico e não ter o seu plano B, você está perdido. E o plano B do São Paulo, ano passado, era muito fácil, muito óbvio. E era o técnico que tinha sido campeão da Libertadores da Copa do Brasil pelo Flamengo. Estava disponível. Não tem Dorival no mercado hoje, certo? Não tem ninguém perto do que era o Dorival no ano passado no mercado. Assim como não tinha, quando o São Paulo perde o Dorival para a seleção, um nome brasileiro, não digo estrangeiro, brasileiro, indiscutível para suceder o Dorival. E o São Paulo optou pelo Carpim. Então, também, não ter um sucessor, óbvio, dificulta a troca. E aí, mais uma sutil diferença, e acho que essa conta, muito razão pode falar, porque viveu muito essa situação, o Rogério já não tinha mais ambiente nenhum entre os jogadores e os funcionários do São Paulo. Coisa que ainda não acontece com o Carpim. Os discursos de defesa dos principais líderes do grupo, o Rafinha, o Lucas, que agora estão machucados, e que encamparam a chegada do Carpim, ainda sustentam o técnico. Porque se os jogadores tivessem já aberto, mão, olha, não é mais com a gente, também já não teria mais Thiago Carpim no comando do São Paulo. Então, são sutis e importantes diferenças em relação ao momento da troca pelo Rogério. Mas não é uma situação segura, consistente, porque, como disse o Cazão, não tem resultado e não tem desempenho. Se não tem resultado e não tem desempenho, não há ambiente líder que sustente a situação. Como o futebol é dinâmico, hein? Pensar que já neste ano... Júlio, posso contar uma... Se eu vou contar uma espanhinha rápida, em cima do que o Arnaldo falou, de o Dorival falar que se não tiver o treinador, ele aceita conversar. Teve um momento, lá no começo dos anos 2000, que o Corinthians e o São Paulo começaram a se interessar para que eu fosse o treinador. O São Paulo mais ativo mesmo. O Corinthians saiu no jornal, pesquisa. Naquela época, a pesquisa dava eu em primeiro lugar. O pessoal queria que eu fosse treinador, mas o Corinthians me procurou em cima da hora e eu já não estava mais afim. Mas o São Paulo, não. O São Paulo, o Márcio Aranha me procurou e perguntou se eu aceitaria ser treinador do São Paulo. Eu nunca tinha sido treinador naquela época e nunca fui, né? Naquela época, eu não precisava de fazer os cursos e tal. O cara assumiu o time. Tudo bem. E ele me falou, e era o Osvaldo Oliveira. E eu falei para ele exatamente isso. Eu, com o Osvaldo lá, eu nem vou conversar, né? Não me interessa e tal. Eu falei assim, se sábado vai jogar Santos e São Paulo na Vila Belmino. Se o São Paulo perder, eu vou demitir o Osvaldo e eu quero que você seja o treinador. Eu falei, depois a gente conversa. Eu liguei para o Osvaldo e marquei um almoço com o Osvaldo na sexta-feira, antes do jogo. Aqui no Lelis. Fui eu e o Osvaldo lá. E eu cheguei para o Osvaldo e falei tudo isso. Falei, Osvaldo, deixa eu te falar. Quero te mostrar o terreno que você está. Está acontecendo isso, 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 isso e isso. Me procuraram, tal, para lá, 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 lá. E eu falei isso, isso e isso. Eu quero falar para você, para depois, se acontecer alguma coisa, você sair ou não sair, não correr um assunto que eu fiz alguma coisa por trás. Então, eu estou te falando agora, na sua frente, que o São Paulo está me procurando. E eu não vou conversar enquanto você continuar sendo treinador. Se você sair, caso você saia, eu até converso. Mas eu joguei aberto com o Osvaldo. Porque os dirigentes não jogam aberto com o treinador que vai cair. Eles procuram por trás, mas não chega para o cara e fala assim, é o seguinte, nós não estamos muito contentes, você vai fazer esse jogo. Se acontecer alguma coisa, eu já estou conversando com outro cara. Eles não fazem isso, né? Eles não jogam aberto. O treinador, às vezes, fica com essa aí, a liderança está me apoiando, os dirigentes falam não, o tempo está prestigiado, tal, e o treinador sabe que tem que trabalhar bem, mas não fica desconfiado. Ele confia. E, de repente, já tem uma puta armação por trás, para ter um outro cara caso, ou não venha resultado, e não tem liderança que segure, porque assusta. Vai começar o brasileiro. É um momento difícil para o Carpini, que ele tem que mostrar alguma coisa que não assuste nem a torcida, nem a direção, para começar o campeonato sábado. Sem contar que é o ó do borogodó, esse negócio do próximo jogo, né? Tudo bem que é assim, desde que o futebol é futebol, mas, quer dizer, se ganhar o próximo, beleza. Se não ganhar o próximo, demite. Então, mas o Carpini não é ganhar o próximo. O Carpini precisa fazer o time jogar bem. É um pouco mais sofisticado. É uma coisa mais arriscada, né, para o treinador. Ó, a gente precisa ir para os jogos de ontem, mas eu quero, antes de algumas mensagens aqui, Gabriel Mendonça. Pô, galera, o Rogério tinha brigado com o jogador na frente de todo mundo. Pegou o Marcos Paulo pela goela no treino. Situação totalmente diferente. Ele já estava há 18 meses. Bom, tem uma outra diferença, né? Que o Rogério era o Rogério, né? Uma instituição do São Paulo. O Carpini é o Carpini. Nesse aspecto, é até mais fácil você demitir um cara como o Carpini. O Paulo Roberto fala, hoje está na cara que o São Paulo vai ter 30 chances perdidas, vai tomar um gol e a torcida vai se revoltar contra o técnico, contra o Carpini. O Felipe Miranda, acho que irônico, diz aqui, fica Carpini. Não faz sentido parar um trabalho tão bom. O Malverick fala aqui, o Cobressal é o lanterna do chileno. A gente falou sobre isso. É o time ideal para o Carpini cair. E um abraço para o Cláudio Gonçalves de Duque de Caxias. Está participando com a gente aqui. Aliás, tem mais uma mensagem aqui do Joseph. Falando aqui, ó. Busca o Voivoda logo e pronto. Olha, Joseph, acho que todo mundo tentou buscar o Voivoda. E o Voivoda não quer sair do Fortaleza, não. Tchau, G